Olá pessoal, vamos de vídeo, vamos fazer uma canjica, ligar o fogo aqui que ela já tá cozida, tá gente? Primeira coisa é você cozinhar a sua canjica de milho, tá? Eu gosto da canjica branca, tá gente? Bem tradicional aqui, a gente conseguiu aqui da Marquioque, brasileira, né? E aqui tem até uma receitinha aqui, ó, canjica com nozes, só que eu vou colocar amendoim, né? Forrado e moído. Se você quiser, no lugar do amendoim, você coloca nozes picadas. Eu só fiz aqui a sugestão que eu coloquei, meia xícara de chá de canjica, não. Eu fiz logo 500 gramas, gente, que eu sou dessa, eu gosto de miseria, né? Aí, fiz, aí coloquei aqui quatro cravos da Índia e quatro cascas de canela da China. Era uma coisa que eu fiz, foi assim, né? Mas ao invés de colocar minha xícara, eu coloquei 500 gramas, né? Deixe a canjica de molho em água por 12 horas e até por mais de 12 horas. Em uma panela de pressão, coloque a canjica com água e acrescente a canela, o cravo e mais um litro de água. Leva ao fogo, eu coloquei até aquela coisa ali. E eu deixei 30 minutos e eu achei que não estava muito bom e resolvi deixar mais 30 minutos. Total, uma hora de pressão. Deve ser porque é 30 minutos, porque é só meia xícara, né? Não me enxarei de nada. Apaga o fogo, deixa esfriar um pouco, libera a pressão. Em seguida, retira a tampa da panela, acrescente o leite, o leite condensado. Então, vamos aqui. Já andei colocando um pouco de leite aqui, ó. Só que aí, gente, é a sugestão, né? Da receita, mas aí você dá uma cremontada, né, gente? Olha, aí vou pôr mais leite. Vou colocar muito, não, pra não ficar muito raula. A canjica deve ficar bem cozidinha, gente, porque aí ela fica bem saborosa. O creme de leite, ó, meu Deus do céu. Eu resolvi colocar aqui também um pouquinho de baunilha. Como eu falei, esse limão falava que é a baunilha. Enfim, ela é o tempero. Tornou aqui. Ela é assim, o tempero do doce. Vou colocar aqui um xícara opcional, tá, gente? Se quiser dar um toque de baunilha, eu sempre gosto. Qualquer doce que eu faço, eu gosto de colocar um pouco de baunilha. Olha, tá bem cozidinho, olha. Ó, meu Deus do céu. Virou aqui a câmera. Peraí. Ai, que loucura. Ó, tá super cozidinho. Peraí, ó. Descubrindo. Essa é a textura que deve ficar só com a canjica, tá, gente? Vou colocar aqui o leite condensado, caramelizado. Descondensado a marca que você quiser, tá, gente? Eu comprei essa caixa de leite condensado, marca Magnolia, lá no Costco. Não tem um país aqui que ia sair aqui, mas eu acho, sei lá de onde é isso. Não fala o país? Não fala o país. Vou ver se eu consigo aqui achar o país. Não é que tá aqui mesmo, tá falando que é americano. Gente, aqui a gente come canjica no inverno, né? Porque mês de julho é o maior verão. Mas a gente costuma que, quando, antes da pandemia, sabe? Tem uma festa brasileira lá na igreja San James. Tem a tradicional festa junina. Aqui eu vou colocar... Isso aqui é a marca de leite condensado brasileiro. Olha. Pode usar que isso aqui é igual um leite condensado brasileiro. Marca Magnolia. Ok? Já o leite de coco, o Jorge comprou copra, que tava na promoção. Tava duas garrafinhas pro... Cinco dólares. Quer dizer, tava dois e cinquenta cada. O leite de coco eu gosto sempre de ter em casa. Aqui na minha moqueca, no meu peixe com batatas, eu gosto sempre de colocar o leite de coco. Gente, o creme de leite é por último, tá? Pelo amor de Deus, não vai colocar aí. O creme de leite agora não, tá? Porque se ferver, vai talhar. Gente, eu gosto de usar a colher de pau, tá? Com essa colher de pau gigante aqui, ela é bem grande. Ó, não vou colocar mais leite não, nem sei quanto de leite que eu coloquei. Coloquei aqui no olhômetro, tá, gente? Você coloca no olhômetro. Eu coloquei aqui até demais. Esse de coco, pra dar o tchan-tchan. Coco gelado. Esse coco ralado, peraí. É da marca Nutri. Cortei aqui, ó. Coco ralado. Eu não gosto daquele coco ralado, adoçado, tá, gente? Acho que estraga a receita. Muitos açúcares. Não fica gostoso. Gosto desse aqui sem açúcar. Olha que delícia. Hum, gostoso demais o canjicão, né, gente? Aqui, como nós estamos naquele inverno, bem intensivo, né, gente? Um canjicão quentinho com canela. Canela aqui, ó. Olha, eu cozinhei. Eu coloquei... Primeira vez que eu faço isso, tá, gente? Eu cozinhei a canjica e tava falando a dica lá. Cozinhar três paus que eu só consigo. É quatro paus de canela, né? Uma casca de canela. Não, coisa. Eu chamo de pau de canela. A cara é limpar o colchão. Então, eu coloquei quatro paus de canela. Assim, meu. Sei onde é que é essa canela. Enfim. Pau de canela, né, gente? Você sabe como é que é. Aí, coloquei também quatro cravos da Índia. Geralmente, eu ponho depois, tá? Eu cozinho só o canjicão na água. Não tem que deixar os ingredientes aqui incorporarem. Ah, tá. Esqueci aqui do amendoim. Vou colocar mais amendoim. Que a outra eu achei que foi pouca amendoim. Eu coloquei bastante amendoim. Vou colocar os alas tudo aqui. Bem saboroso. A canjica com bastante amendoim é uma delícia. Apesar que a sua refação desse amendoim eu não achei grande coisa, não. Achei ele meio cru. A minha mãe torrava, ele ficava bem moreninho. Ó. Tá vendo como é que tem o bonito, a canjica? Super fácil, gente, fazer canjica. Não tem muito que está aí, não. Mas você pode congelar também. Você faz um tanto. Você congela nos potinhos, né? Faz igual fiojão. Quando você quiser comer uma canjica. Já eu gosto de comer gelado, tá? Mas eu gosto gelado. Não, canjica eu gosto de comer quentinha, na verdade. Arroz doce que eu como quente. Frio, geladinho. Mas é canjica eu gosto de comer quente, sei lá. Pra fingir que eu estou numa festa junina, né? Vou até guardar esse... Vou guardar até esse leite. Não vou colocar mais leite, não se vai ficar muito aguado, olha. Olha como é que é o leite aqui, ó. Tá vendo? É o galão. O galão tem 3 litros e 78. O galão do leite. Gastei quase metade desse leite ali. Deve ter que colocar um litro de leite, né? Porque a canjica secou a água toda. Hum, fica com água na boca. Tá bom, gostoso demais. Dá conta. Eu não deixo esfriar pra colocar o creme de leite, não. Pessoal, quando eu desligo o fogo, aí vai ficar aquela canjica cremosa, tá, gente? Olha. Gente, aqui tá um sucesso. Tem um sessão de brasileiro aqui que vende canjica. O pessoal vende de montão. Tem um copo pequeno que é 5 dólares, ou a tigela é linda. E tem um copo grande, ou a tigela é grande, que é 10 dólares. Mas o pessoal compra demais. Eu mesma já compri. Aqui vende também, gente, a canjica em lata. Você tá com preguiça de cozinhar? Tem um pané de pressão? E aí o condensado fica sempre aquele rachinho, né, gente? Será que eu coloco duas latas? Deixa eu ver como é que tá de doce, hein? Vou colocar duas latas, que é muito canjica. Vou colocar sem doce. É, vou ter que colocar outra lata. Sem doce nenhum. Tá. Vou colocar uma lata de leite do... Leite condensado no meu copo. Deixa eu ver. Deixa eu ver as mesmas gramas. Esse aqui tem até mais, 396. Não dá certo. Vou do lado errado. Vou ficar ver com o vendedor. Você testa quando acontece isso? Também tá dando a dica lá no Instagram. Com a lata de creme de leite, tá certo? Creme de leite que eu tô usando também, tá, gente? Usa a marca que vocês quiserem, tá? Vocês decidem... Vídeo de receitinha, que tem gente que reclama. Cadê os vídeos de receitinha? Cadê? Mas depois a pessoa nem assiste. Vamos pôr, porque a tampa caiu aqui dentro. Sou um desastre. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Esse leite condensado aqui é bem líquido. Com o leite condensado, moça. Sei lá. Tá vindo do Chile. Esquisito, pastoso. Malzona. Tomelada. Usei esse aqui, tá? Leite condensado, mococa. Só que esse easy pra abrir aqui não deu certo, não. Só que esse aqui eu acho que é tipo exportação. Tá escrito easy em inglês. Não tem do Brasil. São Paulo. De Brasil. Esse é do Brasil. Eu gosto desse produto mococa. Não sei se vocês gostam. Vem se der a dar uma feridinha ali. Eu acho que vou ver as coisas em fogo alto. Em fogo alto. Ufa. Esse aqui ficou com bastante medo, hein? Eu juro que o pai vai até reclamar um joado. Ele fala, não, é também difícil. Eu falei, qual que eu tenho feito? Aí ele fica pensando assim. Eu fico inventando defeito, né, gente? Bastante coco também, que eu acho que o... Antigamente minha mãe fazia canjicão só com coco. Ela não detestava comendo. A gente, uma vizinha que fazia comendo, ela não gostava, não. Ela estava metendo pó na vizinha. Mas aí, quando ela mudou pra BH, a gente... Ela não, né? Quando a gente mudou pra BH. Aí ela pegou, não sei se ela comeu em algum lugar. Acho que antigamente nem tinha nos restaurantes, né? Negócio com canjicão. Sei lá onde ela comeu comendoim. Aí ela resolveu fazer comendoim. Aí nunca mais ela parou. Aí ela comprava amendoim. Ela pegava e torrava. Aí ela moía. Menina, eu danava comer amendoim torrado. Delícia. Ela me dava. Por cá passando mal. Tá comendoim. Nossa, acho que eu tô colocando outra coisa. Esse leite condensado tá bom. Duas latas, não ficou bom? Colocando muito leite. Se eu tô colocando outra lata. Não, né? Só uma, tá bom. Ficou um doce. Acho que ficou ral. Esse restaurante que eu fui comer um dia. Nossa, Deus. Canjicão. Aí eu comprei pra dividir com a minha amiga. Vou falar o nome dela, né? Tá muito chato. Aí a pessoa pegou e tacou. O meu ficou aquele monte de ralo. Só uns carofinhos, sabe? Ó. Tá bom de doce, é? Agora tá bom. Eu não tinha que incorporar. Você tem que mexer bem. Pra incorporar bem, tá? Tá bem saborento. Ó, o vídeo vai ficar longo. Bem gostoso. Quem fizer aí, gente, me marca no Instagram, tá? Esse é o canjicão aí. Marca lá. Arroba Raquel SPX. Muito bom, canjicão. Eu amo. Mas tá bom de doce. Tá bom de doce. Bem gostoso. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar o creme de leite. Tá bom. Ufa. A gente coloca um soro aqui, tá? Porque esse aqui é de latinha. Eu sei que vocês aí no Brasil estão usando muito creme de leite de caixinha. Mas o que vocês tiverem, tá? Esse aqui tá 25% micro e fecha. Esse aqui tá, ele tá light. 25% menos gordura. Tá vendo? Gordura. Também. Quem diria que ia ter produzido também nos Estados Unidos, né, gente? Esse aqui começou tem pouco tempo. Vixe, esse aqui não. Porque só tinha dentro do Nestlé. Produzido, não sei o quê. Norte. Importado e distribuído. É de Sete Lagoas. Sete Lagoas. A gente conhece Sete Lagoas. A gente não conhece Sete Lagoas. Aqui, ó. Agora você mexe bem, mexe bem, mexe até no chão. Eu não deixo esfriar, não, pra colocar o creme de leite, não. Nunca talhou. Só faltava essa, né? Vou talhar aqui. Tem meio bombacado aqui. Ai, ai. Mexe bem, tá, gente? Aí ele vai ficar mais cremoso. Mais cremoso. Nunca deixei, não. Só que essa receita aqui, a pessoa, em vez de colocar amendoim, coloca nozes. Mas eu prefiro com amendoim. Porque eu gosto bem classicão mesmo. O canjicão da igreja Lassanjinha é muito gostoso. Mas eu gosto. Hum! Muito bom. Muito mesmo, gente. Tem um pauzinho aqui de canela. Aqui. Assim, hein? Um pequenininho, né? Ficou saboroso mesmo. Esse ficou bastante amendoim. Eu mohei ele, sabe? Porque ele veio só triturado assim, grosseiramente. Então, eu peguei ele. Vou colocar uns potinhos. Mas agora eu vou comer. Pra não saber, gente. Mexe bem pra incorporar aí o creme de leite, tá, gente? Surpreendico, tá? Desfoboreada. Quase correndo dos parentes. Também já tá botado de carro. Já cismou que vai fazer churrasso nessa friagem toda. E aí? Ó. Pra vocês verem como é que ficou. Pra foto também, né, gente? Porque eu sou dessas. Ai, meu Deus. Eu esqueci de um detalhe. Pera aí. Esqueci de um detalhe aqui, ó. Pra soquinha. Pra você misturar. Esqueci completamente. Vamos ver. Agora eu tô metido. Toda hora eu fico as coisas. Tá, querido? Pra dar mais um tcham de amendoim. E se você também tiver amendoim torrado aí moído, eu não tava achando, não. Só vou ter sem fazer minha canjica por causa disso. Aí você pode usar o quê? Paçoquinha, gente. Olha, paçoquinha do Brasil, tá? Original, marca Santeleno. Marca. Põe o que você tiver, tá, gente? A marca que você tiver. Paçoquita que tá escrito aqui. Apresento original. Tô na promoção, gente. Tô altinho. Aí vê se é dica. Você pega, ó. Esfarela assim. Isso que dá um tcham. Uma canjica. Pô, vai. Tô até esquecendo isso. Nossa, que maravilhoso mesmo. Eu acho que o pessoal faz, né, Adão? O pessoal deve colocar... Acho que eles devem colocar a paçoquinha. Que é um tcham. Ai, a minha ficou muito líquida. Um gosto mais... Cremoso. Muito aguada. Ó. Aí, o quê que você faz? Não sei se esses copinhos vai aguentar a pintura. Você pega mais um paçoquinha. Vou esfarelar só um tchiquinho aqui em cima. Olha a foto. Ó. E põe canela, né, gente? Acho que canela é vida. Para arroz doce e canjica, para mim, tem que ter canela. Olha aí. Esfarela a paçoquinha e coloca a canela em cima. Hum, delícia, delícia. Vou fazer um vídeo degustando, tá bom? Fico por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. E aí, mamãe. Tchau, mãe.